Olá pessoal, meu nome é Cristine, sou de Goiânia, Goiás, participei do terceiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, inclusive fui eu a sorteada para participar gratuitamente, e o que eu tenho a dizer sobre esse simpósio que foi muito mais impactante do que eu imaginava, maravilhoso, sem palavras, estou vivendo os impactos até hoje, não consigo dizer um momento apenas especial, porque todos foram, mas se eu tiver que citar algo que me marcou bastante, foi do Robert Rappé, em determinado momento da palestra dele, ele falou algo como assim, ok pessoal, eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, então ele pediu para a gente fechar os olhos e sentir o amor, e naquele momento a gente meditou sobre o amor, nós sentimos o amor, foi algo muito mágico, sem palavras, maravilhoso também o Dr. Gabriel, a palestra dele, mas também o momento muito profundo de meditação que aconteceu lá, e claro, todos os outros participantes, o Dr. Lair Ribeiro, que tem um significado muito importante na minha vida, e todos. Só lamento num poder conseguir me dividir em duas para participar das palestras e da feira ao mesmo tempo, porque muita coisa legal naquela feira, na Expoconto, vários tratamentos, várias coisas novas que me fez perceber que é isso mesmo que eu gosto, que é desse mundo que eu gosto, e quero me entregar ainda mais. Aprendi muito sobre os florais, comecei a usar os florais há pouco tempo, estou passando pela catarse que acontece, muito bem explicada, inclusive lá no simpósio, e é algo maravilhoso. O que eu posso dizer de aprendizado desse simpósio é que ainda está acontecendo, eu estou vivendo uma profunda mudança de paradigma, claro que toda mudança tem aquela dor, né, a dor da transformação, que é algo bom, algo que eu vejo com muita alegria, e estou ansiosa para poder participar do próximo, para acontecer o próximo, tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse, se é que pode ser melhor, porque foi perfeito, mas se é que ainda consegue ser melhor, tenho certeza que vai ser. Quero agradecer mais uma vez ao Alice Lima, uma pessoa maravilhosa, gentil, atenciosa, e a todos, porque esse evento com certeza superou todas as minhas expectativas, e ainda tem gerado esse impacto em mim. Eu não posso dizer que terminou, que me deu grandes benefícios, porque esses benefícios ainda estão acontecendo, e eu sei que ainda vai acontecer mais. maravilhoso, mágico, indescritível. Isso é o que eu tenho que dizer sobre o terceiro simpósio. Muito obrigada.